Fala pessoal, beleza? Samuel e Valentim, tudo bem com vocês? Separei o filhotinho de vermelho mosaico de sua ama seca. Tá aqui ama seca e ele aqui chamando sua mamãe de leite. Aí, vermelho mosaico, mas vermelho mosaico tá rosa, tá parecendo vermelho marfim. Pois é, canta a xentina, quem tá acompanhando o canal, canta a xentina desde o primeiro dia de vida, já tem ali a farinhada com canta a xentina também e tal filhotão, separado pela grade visória e a fêmea trata normalmente pela grade visória. Certinho? Muito bem? Pra não correr o risco de perder penas e principalmente se esse bicho ficar muito bom, né? Vai que fica espetáculo isso aqui, se eu perder pena pode não ficar muito legal a coisa. Gostaram? Se tiver alguma dúvida sobre manejo, podem comentar aí embaixo. Eu tendo tempinho respondo com o maior prazer. Beijo no coração, muito obrigado por assistir. Até mais, valeu!